Com a melodia Ele me encontrou Me cercou com uma canção Que me libertou dos meus inimigos Dos meus medos me salvou Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Antes de nascer escolhido fui O meu nome me chamou De novo nasci em sua família O seu sangue me encontrou Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Comigo Eu não sou mais escravo do medo Eu não sou mais escravo do medo Eu não sou mais escravo do medo Oh 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 Abri o mar pra eu passar por Ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Quando são filhos? Abri o mar pra eu passar por Ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Cantemos Eu sou filho de Deus Cantei Eu sou filho de Deus 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 Quantos são filhos aqui nesse lugar? Quantos são filhos aqui nesse lugar? Quantos são filhos aqui nesse lugar? Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Aplausos